Chegou a hora de você organizar o financeiro aí do seu restaurante e hoje eu vou te falar aqui, eu vou te trazer o primeiro passo, a primeira coisa que você tem que fazer para organizar financeiramente o seu negócio e tentar sair do vermelho, focar no futuro e melhorar as finanças aí do seu restaurante, do seu bar, da sua confeitaria, da sua padaria, beleza? Então, quer aprender a começar a organizar financeiramente o seu negócio? Me acompanhe em mais esse vídeo da gastronomia profissional. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da gastronomia profissional. Eu sou Pedro Ramos, professor e consultor da área de gestão de bares e restaurantes com mais de 15 anos de experiência nesse mercado, com mais de 150 negócios implantados, onde a grande maioria deles está aí no mercado até hoje ganhando dinheiro, fazendo sucesso. Muitos viraram franquia, muitos cresceram, adquiriram novos negócios. Então, me escuta aqui porque eu sei bem o que eu estou falando, beleza? Vamos lá, vamos começar a organizar financeiramente o seu negócio e eu já começo aqui da forma mais óbvia e que a grande maioria das pessoas não faz, que é anotando tudo. Você precisa organizar o seu negócio negócio e primeiro começar a entender onde o seu dinheiro está indo. Eu sei que muitos de vocês aí, quando olha o dinheiro entrando, muitas vezes não entende para onde ele está indo. Eu chamo isso de ralos do restaurante, né? Tem até vídeo aqui no canal falando aí sobre os ralos que levam o seu dinheiro embora. E o principal fator não está necessariamente num ou no outro custo, mas está principalmente em não saber onde eu estou gastando e, consequentemente, não saber aonde atacar, né? Em qual ponto do restaurante você precisa melhorar a eficiência para, consequentemente, reduzir custo. Então, comece a anotar tudo. Como você vai fazer isso? Você vai dividir aí as suas anotações em três grandes custos, em três grandes áreas. Primeira delas, o CMV, custo de matéria-prima vendida. Dentro do CMV, você vai colocar todos os seus custos relacionados a insumos. Todos os seus custos relacionados à matéria-prima. E quando eu falo anotar, se você não tem um sistema de gestão, se você não sabe trabalhar com Excel, vai para o caderninho mesmo. Divide lá o seu caderninho em dias e vai anotando tudo que saiu. Que seja dois reais que você tirou para comprar pão para o café da manhã dos seus funcionários. Faz parte do CMV, é custo de matéria-prima, tem que ser anotado. Eu vejo muito restaurante que reclama de não ter lucro, mas quando você analisa financeiramente, você percebe que tem um monte ali de dois, dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta reais que foi tirado do caixa para comprar uma coisinha ali, para comprar uma coisinha colar, para pôr gasolina no carro do dono, para comprar cigarro para o dono do negócio. E aí, quando você olha, você fala, pô, mas então esse restaurante, ele não está tendo prejuízo, ele está tendo um pouco de lucro, ou muitas vezes está até empatando, mas o dono não sabe porque justamente não anota. O dinheiro vai saindo do caixa e ele muitas vezes nem percebe, chega no fim do mês, obviamente que o negócio está em prejuízo. Então anota tudo, centavos que saiu do caixa, é importante você anotar. Segundo item aqui que você vai anotar é o CMO, o seu custo de mão de obra. E dentro do custo de mão de obra, vai entrar todos os custos, tanto de salários, quanto encargos relativos a esses salários, INSS, FGTS e assim por diante. E também o custo da sua mão de obra extra, daqueles funcionários que você contrata ali para o fim de semana, para o sábado, domingo, para o sexta-feira à noite. Aqueles funcionários que acabam incrementando essa equipe em momentos de necessidade. Mesmo que você tenha tido evento e você teve que contratar mão de obra extra, coloca tudo ali, anota tudo direitinho. Adiantamentos que você faz, tudo que é relativo a mão de obra a funcionários, com exceção de mão de obra terceirizada. Então se você contrata uma mão de obra terceirizada, por exemplo, para segurança, essa mão de obra terceirizada, visto que você não está pagando direto para o trabalhador, você está pagando para uma empresa e muito provavelmente você tem um contrato com essa empresa para fornecer de forma fixa determinados funcionários ali num determinado período de tempo, então esse custo de terceirização ele vai lá para o gasto operacional, ou seja, o custo que é para manter a operação do seu negócio funcionando. E, consequentemente, esse é um terceiro custo que você vai anotar, são seus gastos operacionais. Muita gente chama de custo fixo, eu não gosto de chamar de custo fixo porque custo fixo acaba embarcando ali, acaba buscando, trazendo junto a mão de obra e acaba ficando um custo muito grande e muito pouco detalhado. Então eu prefiro dividir o custo fixo entre gasto operacional, o custo para manter a sua operação funcionando, e também o custo de mão de obra separado. Fica mais claro o entendimento de como o seu restaurante funciona e de onde você está direcionando o dinheiro do seu negócio. Então o que está dentro dos gastos operacionais? Aluguel, energia elétrica, gás, água, os seus impostos, principalmente aqueles relacionados ali à MEI, ou, por exemplo, há uma microempresa, se você paga os seus impostos ali através do Simples Nacional, por exemplo, todas as taxas de cartão, taxas de apps de delivery como iFood, Rappi, Gumer, me fugiu o nome aqui, todos esses custos que são fixos, que chegam todos os meses. E aqui vem uma diferença muito grande da maneira como eu leciono a gestão e como muitos outros youtubers, influencers, aí acabam ensinando, que é o seguinte, custo de embalagem e custo de produtos de limpeza devem estar dentro dos seus gastos operacionais e não dentro do seu CMV. Está errado colocar custo de embalagem no CMV. Por que isso? Porque embalagem, você não usa uma embalagem exatamente para cada produto que você vende, seja no delivery ou seja ali um cliente que vai buscar um takeaway, por exemplo, dentro do seu negócio. Muitas vezes você compra ali uma caixa de embalagem e algumas vêm rasgadas, outras vêm danificadas. Durante o trabalho mesmo, durante o serviço, seu funcionário, muitas vezes, vai pegar uma embalagem e acaba rasgando, acaba perdendo aquela embalagem e, obviamente, que você não deve arcar com esse custo. Você concorda comigo que, se você diz que para cada hambúrguer que você vende, você usa uma embalagem e você precifica o seu hambúrguer baseado em uma embalagem, significa que aquela embalagem que foi perdida, que não foi utilizada, que foi rasgada, por exemplo, quem vai pagar por ela? Você. Você vai tirar de onde esse valor? Do seu preço de venda, da sua margem de lucro. Agora, se você coloca todo o seu custo, por exemplo, de embalagem no seu gasto operacional, significa que todo o seu gasto operacional está embutido no seu preço de venda do seu produto. Claro que se você fizer a precificação de forma correta. Tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Mesmo aquela embalagem que foi rasgada, que foi danificada e que não deu para utilizar, ela vai estar incorporada ao custo de venda, ao preço de venda do seu produto. E você pode até falar, mas Pedro, isso é justo? O meu cliente pagar pela embalagem rasgada? Claro que é, porque a embalagem rasgada faz parte da operação, faz parte do processo do negócio. Acontece, não tem como você abrir um negócio e depois de 10 anos nunca ter rasgado uma embalagem, uma caixinha de hambúrguer, por exemplo. Isso é impossível. Portanto, então, a embalagem tem que estar incorporada ao seu gasto operacional, porque faz parte do custo da operação e a mesma lógica segue aqui, produtos de limpeza. Ou seja, eles fazem parte de manter a operação aberta, portanto, então, é um gasto operacional, é um gasto da operação. Então, siga a minha orientação aqui, trabalhe da forma como eu te orientei e eu tenho certeza que você vai começar a entender melhor sobre o seu negócio. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça aí de deixar o seu like, se inscrever no canal, conhecer a nossa plataforma de cursos online lá na Udemy, os nossos livros lá na Amazon e também o nosso perfil lá no Instagram, o Gastronomia Profissional Oficial, onde eu posto e coloco lá conteúdos que são complementares a esses que eu trago aqui no YouTube. Fechou? Valeu! Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Forte abraço! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho